Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Você sabia que pode usar seu pendrive como uma chave de acesso ao PC e até mesmo para melhorar o desempenho do seu computador? O dispositivo possui funções pouco conhecidas e o TecTudo vai te mostrar quais são elas. Dá só uma olhada. É possível configurar o pendrive como uma chave de acesso ao computador. Para isso, basta usar o aplicativo Predator, que usa o dispositivo para monitorar o PC. Você pode criptografar o pendrive para manter seus dados seguros. Desta forma, será necessário adicionar uma senha pessoal para acessar os arquivos. O processo pode ser feito com programas especializados. É possível copiar as informações da sua rede sem fio para pré-programar o acesso por meio de um pendrive. Assim, você não perde tempo configurando em cada computador os dados de acesso à rede. O processo é feito pelo próprio Windows, de forma simples e gratuita. E aí, gostou? Para saber tudo sobre o mundo da tecnologia, continue ligado aqui, no TecTudo.